Eu vou ligar para os meus amigos para eles virem aqui brincar comigo. Oi, Penny. Oi, mulher gato. Oi, Joking. Venham aqui comigo para a gente brincar um montão, o dia inteiro. Tá? Não é que vocês vão embora. Já estão vindo? Beijo, tchau. Em vez de brincar, eu tive uma ideia ótima. Eu vou fazer uma banda. Banda. Ai, vou lá. Vou lá ver. Vocês já chegaram. Corina, a gente vai para brincar. Oi. Gente, eu vou abrir aqui para vocês. Eita. Vamos fazer uma banda? Sim. Então, vamos lá pegar os instrumentos? Sim. Legal. Que legal. Vamos lá ver os órgãos comigo. Boninho. A gente devia fazer essa banda logo. Eu já cansei dessa pracinha. Então, vamos fazer a banda. Vamos lá pegar os instrumentos. Então, vamos começar a tocar. A gente precisa de alguém para a gente ajudar. Vamos deixar famoso. Ah, eu já sei quem. Ô, Corina. O que é que é isso? Para. O meu amigo chegou. Pode vir. Ah, vem aqui, me ajuda. Vem cá. Lá do saco. Você viu o meu, a minha mãe cavada do pé. E aí, criançada. De boa, na lagoa. E aí. Vamos lá. Vamos lá. A mulher casa. Aquele, vá. Ah, só estrela aí hoje. Vá. 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 Eu estava vendo lá da frente. Você estava tocando e eu vi os cachorros correndo para lá. Eu não sei por que o cachorro saiu correndo. Ah, menina, né? Ah, eu sou especialista no violão. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero assim. Calma aí. Vamos tocar todo mundo junto. Calma aí. Calma aí. No já, nós vamos tocar tudo junto, tá? Um, dois, três e já. Pra quê? Pra quê? Ah, menina, menina, menina. Vou parar tudo aí. Está bravo. Ah, está louco. Está louco vocês, hein? Ah, chegou me dar uma dor nas orelhas agora. A gente está muito mal. Ah, está mesmo. Não dá, eu que estou tocando tudo direitinho aqui, fazendo o meu show aqui e você se conhece. Ah, meu Deus, eu tenho as minhas orelhas aqui, ó. Tirou a cera do ouvido que tinha aqui. Nossa, que show, hein? Vamos fazer só. Vamos tocar um por um, tá? Eu quero ouvir um por um, tá? Vamos lá. Vamos começar pela baterista, tá? Vamos começar aqui pela... Vai lá, baterista. Arrepia aí, baterista. Beleza. Vai, baterista. Tá, tá bom. Agora vai o saxofone ali. Vai, Pini. Arrepia. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não é um exagero, vamos ver. Vai, Corina. Vai tu. Eu não sei o que tu vai fazer na tua vida, não. Vai. Vai. Tô, tê tão vindo da minha cara, hein? Eu tenho meio dor de lado. Adeus, Corina. Chega. Vai aí, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Vai tocar o que agora? Tem nada de tocar. Vai tocar a pedrinha da água. Vai, bate assim, ó. Vai, de forma sacudindo, assim, ó. Só chacoalhar esse creco aí. Conseguiu, né? Vai. Sim. É, tá bravo. Olha, vai ser difícil, assim, ó. Mas eu já tive uma ideia, tá? Eu vou conseguir uma... Eu vou conseguir uma apresentação pra nós. O que vocês acham? Tá? Então tá. Então, ó, vocês vão, ó. Vão ensaiando, então. Que daqui a pouco vai ser a apresentação. Vai ter até a plateia, hein? É. Ó, eu vou lá que eu tenho que fazer as coisas agora. Depois a gente conversa, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Vão ensaiando, hein? Vão ensaiando. Vão ensaiando. Vão ensaiar. A gente pode começar a ouvir. É mesmo? Dá, começa de lá pra como... Tá, ele faz depois, ela faz, depois eu, depois tu... Ah, vai ser o contrário daí. Mais tarde. Respeitável público. Obrigado, obrigado. Eu já tô fazendo sucesso já com os YouTube. Eu vou apresentar pra vocês a banda das crianças dos pequenos vilões, tá? É um show que vocês nunca vão esquecer na vida de vocês, tá? Então vamos chamar a mulher gato, nossa bateria. Pode entrar, mulher gato. Pode vir pra bateria aqui, ó. Vem pra bateria. Vamos chamar agora o Coringuinha. Vem, Coringuinha. A Coringuinha. Essa plateia tá animada aí. Cadê a Penny? Tá aqui, tem um negócio aqui. Ô, Penny. Penny. Vem, Penny. A Penny foi lá ver o pai. O Coringuinha lá, porque ela tava dentro lá do Coringuinha lá, de estranho lá. Nada pessoal, né, tipo. Então, né, vamos começar o show, então. Podem lá. Um, dois, três. Se inscrevam no canal, dá o Coringuinha, do Coringuinha. E venham fazer parte da nossa história. Em casa de lá, deixa o seu like. Deixa o seu like, não se inscreva. E aqui vai o Coringuinha. 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 Gente, vocês tem que agradecer, foi caro pra contratar essa gente aí, pra bater palma pra nós. Vamos lá, gente, agradece aí. Obrigado. Obrigado. E agora então, Coringuinha, vamos encerrar esse vídeo aí? Então, Coringuinha, foi isso. Se fez gostado desse vídeo, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e deixe bastante like, tá? Então, beijo, beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.